Reinaldo, meu companheiro de pitaias, tudo bem? Aqui o Geraldinho novamente, vou te mostrar aqui meus pés da Karamuru, um espetáculo, olha o crescimento dela, muito robusto, tenho mais outros pés ali, mais alguns ali para lá. O crescimento dela é um espetáculo, ela chega a brilhar, o crescimento dela, ela continua crescendo mesmo no inverno, mesmo no inverno, o tempo frio chegando, ela continua crescendo. Aqui ó, ela chega a ficar meio avermelhada, bem diferente dessa do Cerrado, que quase todo mundo conhece. Aqui ainda tem uma fruta, é uma das últimas que ficou no pé. Aqui ó, coisa linda. Um vermelho bem intenso mesmo. Deve ter aí umas 300 gramas mais ou menos, essa fruta aqui. E é um espetáculo, espetáculo da natureza. Aqui outros pés, ó. São plantas novas ainda, né? Essa aqui uma também. E essa também. Olha o... O crescimento dela. Vou virar contra o sol, né? Porque o sol trabalha a filmagem. Aqui os brotos novos. Vou fazer um vídeo legal aí, pro pessoal não confundir, né? Porque eu já tive problemas aí, que o pessoal enviou mudas da Caramuru. Até pra outro país já, é... Falsas. Enviaram mudas da Baby do Cerrado. E colocaram o nome da Caramuru. Na Baby do Cerrado. Eu descobri esses dias. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Pro pessoal identificar, né? Qualquer qual. Porque quem conhece pitaia... Vê muito bem, né? Dá pra notar que essa aqui não tem... Não tem nada a ver com... Com a Baby, né? Os cladóides são bem diferentes. Até um pouco parecido com a amarela... Amarela, né? Colombiana. Amarela de Spin, que muitos falam. Né? Beleza, então, meu amigo. Até mais aí. Um abraço. Então, amigos. Como vocês viram aí no vídeo. O amigo... Amigo aí que a gente fechou o negócio. A gente tá aí com as pitaia Caramuru. Uma pitaia raríssima. Quase ninguém tem aqui no Brasil. E tá aí, ó, gente. Tô aí com as mudas dela aí. A gente tem algumas mudas dela disponível. Vocês podem ver que é umas mudas bem brilhosas. Um fruto também que sai brilhoso. Eu vou tá colocando aí pra vocês a foto dos frutos aí, pra vocês dar uma olhada. Vocês vão ver aí que é uma pitaia muito doce, muito doce mesmo. É... O doce dela se compara aí com a do Cerrado, sim. Mas é uma pitaia muito grande comparado com a do Cerrado. A do Cerrado é a pitaia que chega aí no máximo aí 150 gramas. Essa daí pode chegar aí a 350, 400 gramas de pitaia. Então, lembrando, a Caramuru, a gente tá aí com algumas mudas aí pra passar pra galera aí. Quem tiver interesse, gente, entra em contato comigo aqui, meu número na descrição do vídeo. Ou deixa aqui nos comentários do vídeo aqui seu número, dizendo que tem interesse. Se não, deixa o número aí também pra participar dos nossos grupos de WhatsApp aqui, gente. E quem não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva aí. Quem não... Quem puder dar um like aí, dá um like aí que ajuda muito. Compartilhe com os amigos. E a gente tá aí, gente. Tá aí, sempre aí, precisando de tirar alguma dúvida. É só entrar em contato, galera. Um abraço e até mais.